Música Eu começo com a Andrea Morgana, a segunda vez dela, que demorou para chegar, mas voltou. Gente, mas depois eu vou mostrar, tem cada trabalho lindo. Você faz um biscuit que é perfeito. Já te falaram nisso? Já. Já, mas a gente como perfeccionista nunca acha que tá bom, tá? Eu sei, eu sei como é que... E a gente não fica sem graça quando recebe um elogio? Quando chega gente que você nem conhece, eu fico morrendo. E é tão bom, né, gente? Mas é muito bom, é reconhecimento. É o reconhecimento. Eu adorei o que ela vai ensinar hoje, que é o ginger, que é um biscoitinho, né? Típico dos Estados Unidos, é isso, gente? É. Dos Estados Unidos? É. Europa também, né? Também. De Natal. E a gente vai fazê-lo no biscuit. E aí pode, aqui no caso, já que o letra aqui tá vendo... Ali tá coladinho na colher de pau, Andréia? Tá, eu colei na colher de pau e você pode decorar tanto a mesa ou colocar pendurado na cozinha, na época do Natal mesmo, né? Ó, já que o Lê tá aí, lá vou eu. Lê, ó que belezinha. Aqui a gente tem uma garraça que ela colocou uma luzinha dentro, que não sei o que é de fada, né? Tem o nome. Ah, essa daí é uma rolha com LED. E aqui o ginger. E na árvore de Natal que fica bem bonitinho também. Bora começar que o tempo vai passando e a gente... Bora lá que a gente fala demais. A gente conversa, né? E a gente, né? Pra dar tempo, eu já trouxe tudo meio separado. Bom, quem já me conhece sabe que eu falo sempre que tudo começa. Na sovagem da massa, bolinha, coxinha, cobrinha, enfim. Aqui eu vou começar. Sempre faço a bolinha pra gente deixar ela, a massa bem homogênea, tá? Você tem ideia de quantos gramas você pegou? É o olhômetro total? É no olhômetro, porque na verdade eu posso fazer de qualquer tamanho. Se eu quiser decorar um pote ou uma garrafa, alguma coisa assim, eu vou ter um tamanho maior. Então, assim, não tem muito segredo. É só isso aqui, ó. Praticamente é isso essa ginger. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mas eu vou fazer só o bracinho pra vocês verem que é um pouquinho menor. Porque eu já tô com a peça pronta aqui do lado. Ó, é isso aqui. Eu deixo só essa partezinha um pouquinho mais fina e colo. Quando eu colar, vai ficar assim, certo? Certo. A cabecinha nada mais é que uma bolinha achatada. A cor dele, depois de seco, dá uma escurecidinha. Escurece. São três tons. O biscoito é sempre assim. Quando você for fazer, a massa sempre tem que estar com um tom mais clarinho. Ficou a cara de um biscoitinho assado mesmo. É isso aqui. Gente, isso, pro Natal, fica coisa mais fofa pra decorar. Aí aqui você pode pintar, mas eu vou usar esses olhinhos resinados, que são mais fáceis de aplicar na peça, né? Olhinhos resinados. Principalmente pra quem tá começando, tem dificuldade pra pintura, esses olhinhos salvam bem a vida, viu gente? Até porque é uma área bem pequenininha, né? Uma pintura aí tem que ter bastante habilidade mesmo, né? E te daria um trabalho absurdo, né? Sim. Então, enfim. Suponhamos que eu montei ele inteiro, vou tirar pra cá e vim aqui com ele. Eu colo inteirinha, porque aqui a gente precisa, como é uma peça que vai ficar exposta, a gente precisa que ela esteja bem grudada, tá? Eu venho com a colinha branca mesmo, mas se sua massa tiver um pouquinho mais dura, pode vir com a cola instantânea também, que ajuda muito no processo de secagem. Aham, branca e instantânea. Isso. Pronto. Seria isso. Essa é a parte, depois você vai fazer a parte do corpinho que vai ficar assim. Como o nosso tempo é curto, eu já deixei tudo arrumadinho aqui e vou mostrar pra vocês, deixei só essa parte. Quer ver? Entendi, ali faltava o outro bracinho. Fala, meu amorzinho. Mais pra cá? Ah, você consegue fazer assim, pequena? Sim. Você sabe o que essas câmeras falam? A gente tem que obedecer por dentro. Não, a gente tem que olhar. Eu tenho medo. Ai, eu ando com medo. Com o bucho cheio de pastel. Você tá vendo por que eu demoro? Por que a gente fica fazendo bagunça aqui, ó? Tá? Ai, meu Deus. Ganhou o positivo do chefe, né? Uma cobrinha, gente. É só uma cobrinha. Ai, meu Deus. Óbvio que eu venho com a colinha, porque aqui já está seco. Né? Mas pra mostrar pra vocês, eu só vou virando, tá? Com a colinha, quando você tiver com a cola aqui, você vai apertar. Então eu vou pôr aqui só um pedacinho pra vocês entenderem. Que legal, que bonitinho, gente. Olha isso. Aí eu venho aqui com a vermelhinha, ó. Uma bolinha. Colocar com a instantânea pra não soltar. Cola instantânea da nossa Tecbond. Gente, eu uso há muitos anos, viu? Pode usar sem medo, porque eu só uso e falo pra vocês aquilo que eu gosto. Aliás, foi um show eles na Mega, não, gente? Foi maravilhosa. O stand tava incrível. Uma alegria. Uma alegria. Isso, uma alegria. Essa é a palavra. Ó, só vim aqui, ó. Qualquer ferramenta que você tiver. Só pra colocar o... Um detalhezinho aqui. Aqui, ó. Eu queria um marronzinho mais escuro, mas eu não trouxe. Ó. É sempre bolinha, coxinha. E aqui vocês que não tem material de biscuit, nunca fiz. Vocês reparem que eu usei a minha... O meu material de biscuit foi minha mão, praticamente, e as colas e as massas, tá? Então, não tem desculpa. Esse cordãozinho, ele tá colocado ali dentro na cabeça, com ela ainda seca. É isso? Aqui, eu coloquei com ela molhada. Então, o que que eu fiz? Com ela molhada, é. Fiz aqui. Dobrei o... Qualquer... O que vocês tiverem. Qualquer cordão. Dobrei, coloquei colinha instantânea, ou no pontinho, ou bem aqui dentro, só não deixa sair, pra não dar defeito. E você vai ter isso, ó. Ela vai ficar presa. Esse narizinho também é um... E a boquinha. Ah, é uma boquinha, né? O narizinho não tem no ginger. Qualquer ferramenta que vocês tiverem em casa, que possa... Que seja abauladinha, assim, você vai e faz a boquinha. Se você tiver um canudinho, você pode cortar um canudinho desses de criança, sabe? Sim. Quem não tem, pra começar, é... Dá certo, né? Porque é só mesmo um sorrisinho. Isso. E aqui, pra gente finalizar, a gente coloca uns detalhezinhos, igual tenho ali, né? Eu faço umas coxinhas e vou colocando, ó. Tá? Claro que com cola, porque senão vai soltar. Como se ela tivesse saindo os marshmallows, né? Que legal! É. Sim. E um detalhezinho que você tiver, que já dá toda a diferença. Ó. Sensacional. E eu vou usar esse aqui que eu prefiro. Um acessório, né? Então, e dá pra fazer várias coisas, né? Se você quiser enfeitar a árvore, quer fazer... Ah, sabe o que que fica legal também? Aqueles enfeites de mesa de guardanapo. Sim. Você coloca uma argola atrás e tá tudo lindo. Nossa, que coisa linda! Que lindo! Esse é um ginger. Essa árvore você que trouxe? Eu que trouxe. Mas ela, ali... Ali é tricotinho com biscuit. Ah, e ela fez com tricotinho a árvore e aí foi colando elementos em biscuit. Isso. Ó que ideia, gente, bacana. Do lado tem uma casinha. Ó aqui, tudo em biscuit? É tudo em biscuit. Ah, não, mas essa daqui. Esse aqui é o mini-presépio? Mini-presépio. A casinha é sua. Acho que é da Carol Góes, a casinha. Porque a gente, às vezes, pega o cenário com peças de vários artesãos e monta aí. Mas o presépio em biscuit tá... E também é uma peça super vendável. Agora a gente tá chegando ano natal. É um mimo pra lembrancinha, é um mimo pra... Você faz pra vender? Faço. Ah, vou passar a sua página. Meu amor, o que falta aqui? Nada. Andréia, pra quem quiser entrar em contato, eu vou lá falar da nossa Tech Bond, que tá com preço arrasador. Melhor por causa do mundo. Como é que te acham no Instagram? É... Morganas... É... Ateliê Morganas Artes. Ateliê Morganas Artes. E se... E se... É... Colocar Andréia Morganas no Google, vocês vão achar todas as redes, vão achar a site. Você dá aulas, né? Não dá? Dá aulas. Mas fazemos de tudo, um pouco. Isso é o artesanato, que move a economia do país inteiro, movimenta a vida e só faz bem. Olha, você que faz artesanato em casa, mesmo que não faça, tem que ter as colas, porque eu sei que o maridão dá o aval. E olha que o homem é chato. E quando ele fala que é bom, é porque a cola é boa mesmo. Tecbond, a venda na vitrine do artesanato. Tem esponja mágica, tem vários produtos Tecbond à venda, com preço espetacular, porque tem uma negociação primorosa, vitrine com a Tecbond. A venda na vitrine. A esponja mágica, que é muito fácil para você usar. Sabe aquela limpeza de azulejo, de parede, aquela mesa que você que é artesão trabalhou? Ai, Cláudia, eu fico lá com detergente um tempão. Não, você pega a esponja, mergulha na água e só. Nada de detergente. Tira a mancha, que é uma beleza. As colas, que até a Andrea falou, Cláudia, colas são as tintas, a tinta spray para madeira e outras superfícies, é espetacular. Aí tem também, gente, tem cola gel, tem cola em bastão, tem essa fita crepe que é a melhor do mercado. A T6000, que para bijuterias e pedrarias é maravilhosa também. Aí tem cola branca, aquela extra forte. Ó, eu ficaria horas falando. Para conhecer todos os produtos, toda a linha Tecbond de a venda, na vitrine do artesanato, eu convido vocês a visitarem o site vitrinedoartesanato.com.br, comprarem via WhatsApp 11 966-33-5510. Você fala assim, eu faço tal artesanato, que cola tem aí para mim agora? Maridão, que cola para isso? Na hora vem a resposta. Tem o QR Code também e o 0800-380-2000, que você pode botar um papo. Se você é falante como a gente, né, Andrea, né, Silvia? Liga no 0800-380-2000, ligação gratuita para todo o Brasil do seu celular, ok? Aí você fala com a central de atendimento. Faltou falar mais alguma coisa? Falar que a Andrea é ótima, que faz trabalhos lindos. Ah, você falou das tintas? Aqui tá... Ah, a colher de pau? A colher de pau e as garrafas também, são com os sprays. Você pintou com a tinta spray? Os sprays. Tá, que bom, espetacular. É isso aí. Muito obrigada. Minha linda, coisa mais querida essa menina. Eu gostei, Gui. Adoro estar aqui com você. Eu também. Adoro estar aqui com você. E aí E aí E aí E aí